E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos fazer mais um unboxing de Pokémon TCG com produtos lançamentos, hein? Esse quentíssimo, cara, saiu agora na sexta-feira e hoje a gente vai falar da Mimikill Coleção com Brocha, que basicamente é a Mimikill Pin Collection, né? Que eles fazem lá na gringa. É a segunda vez que a Copag traz esse produto pra nós, ela começou com o produto do Zygarde e agora tá trazendo pra nós o do Mimikill. Pra mim é muito interessante isso daqui, porque eu, como eu já falei pra vocês em vários outros vídeos, eu comecei a fazer uma coleção de cartas promos da Sol e Lua. Eu acho elas muito lindas, eu acho que tá meio fácil. A Copag tá trazendo cada vez mais produtos pra nós de Pokémon TCG, então pra mim tá valendo muito a pena. Esse Mimikill é uma das cartas promos, eu também coleciono os pingentes, então na minha opinião, esse produto é um must-have, você tem que comprar pelo menos uma unidade dele por conta desses dois itens, pra você pegar o seu pingente e você pegar a sua carta promo. De quebra, vamos ver o que mais vem aqui nesse produto. Além disso, eu consigo ver ali três boosters atrás. Temos aqui Mimikill e tudo mais, a caixinha. Eu acho que também é um bom presente pra pai e mãe aí que estiver indo numa festa de aniversário. Às vezes seu filho tem alguma festa aí na semana aí de, né, algum amigo dele da escola e tá meio que febre as cartinhas de Pokémon, então geralmente eles gostam sim, pode ser um baita de um presente, é uma caixinha de um tamanho legal, se você levar embrulhado aí você consegue dar um bom presente pra criança, com certeza ela vai gostar. E é lançamento, tá bom? Qualquer coisa também você já manda até o link do vídeo aí pra pessoa assistir e já ver o review do produto e ver se ela gosta ou não. Um Pokémon disfarçado apareceu, olha só, um Mimikill, talvez você fale, pô, mas isso não é um Pikachu, mas é um Pikachu que não dormiu direito, né, tá meio torto esse Pikachu. Na verdade o Mimikill é o Pokémon que tá debaixo dessa roupa e ninguém sabe qual que é a forma original do Mimikill. A gente sabe que ele é um Pokémon que tem meio que inveja do Pikachu, por isso que ele tem essa roupa por cima, com essas coisas pintadas assim de canetinha no formato do Pikachu. Eu acho ele muito fofo, ele é do tipo fantasma, tipo, todo mundo sabe que é o meu tipo de Pokémon favorito. Então pra mim é muito engraçado o rolê do Mimikill, eu acho interessante, foi uma boa sacada da Pokémon, a gente tava precisando de algumas coisinhas assim pra gente conversar fiado mesmo, entendeu? Tem um pouco de lore em cima desse negócio assim, das cartinhas que a gente gosta. Um Pokémon disfarçado apareceu, o solitário e pequenino Mimikill se disfarça de Pikachu pra fazer novos amigos como você. Com a coleção do broche Mimikill, você obterá Mimikill como broche colecionador divertido e também como uma carta holográfica promocional, completamente disfarçada. Pegue a estrada da astúcia rumo à vitória com o Mimikill. Rapaz, astúcia, tá aí. Tinha alguns meses que eu não li essa palavra. Vamos lá, prisão lemais, hein, tio-san? Também, bota fé. Vamos lá, a coleção com broche Mimikill de Pokémon estampas ilustradas contém uma carta holográfica promocional do Mimikill, um broche, três pacotes de booster e uma carta codificada do Pokémon estampas online. Ou seja, você vai poder ganhar isso aqui também no seu Pokémon TCG online, ok? Então vamos lá, vamos abrir esse produto. Vamos ver aqui como estamos com isso. Opa, caramba, isso daqui pela primeira vez veio desse jeito aqui, hein? Caramba, eu tô com muito medo de amassar a minha promo. Veio com esse rolê branco aqui dessa vez, né, cara? Putz, veio com o Durex aqui segurando a carta promo dessa vez, eu nunca tinha visto desse jeito, não. Mas tudo bem, tá aqui o meu Mimikill promo, parece que ele saiu intacto, não consegui estragá-lo. Parabéns, tio-san, você tá mandando bem. Eu sei, obrigado. Achei o código, pra mim o código tinha se perdido, mas não, tá aqui. Ok, vamos lá, tiramos os equipamentos, as coisas tudo da box aqui, vamos começar pelo pingente. Pingente focado, agora a gente consegue ver. Cara, esses pingentes oficiais da Pokémon Company, eles são muito lindos, velho. Isso aqui, quando você viaja pra Mundial, os negócios, mano, isso aqui gira em torno de 5, 10 dólares, viu? Se você fizer as conversões aí, mano, é uns 30 pau, viu, um pingente desse aqui. Você não consegue comprar por menos, não. Meio que no Japão tem alguns exclusivos, então, tipo, não é barato esse rolê aqui, não. E ele é muito bem feito mesmo, sabe? Tipo, sei lá, você gosta do Mimikill? Igual eu gosto. Às vezes você põe num boné seu, que você curte, põe na sua mochila, sabe? É um rolê muito bem feito, cara. A qualidade desses pingentes é muito massa. Eles são muito bem esmaltados aqui e tudo mais, com essa área dourada deles. É uma coisa que eu acho que valoriza muito esse produto. Tô feliz que a Copac começou a trazer. Ela tinha problemas antes por conta desse espeto aqui, né? Tipo, talvez algumas coisas na legislação falem que tem algum problema por ser afiado isso daqui, ter um furo, né? Ter como furar. É o mesmo problema que também a Pokémon Companhia Europeia passa com a questão das miniaturas de plástico lá na Europa. Eles não podem chegar lá. Porque essas coisas são importadas. Não é feito aqui o pingente. Veio dos Estados Unidos. É o mesmo mesmo que vem no produto americano, tá, pessoal? Não tem diferença alguma. Temos aqui agora o nosso Mimikill promo. Ele é holográfico. Esta carta é exclusiva desse produto. Você só consegue nesse produto. Ah, mas e o mesmo efeito? É aquele que vem no booster? Não, não é o que vem no booster, tá? Esse daqui você só consegue nesse produto. Ele tem 70 de vida, do tipo psíquico. O primeiro ataque dele é Assombrar. Com uma energia psíquica, ele coloca um contador de dano, porque é um ativo do oponente. Depois, com duas incolores, ele dá o Abismar. Escolha uma carta aleatória da mão do seu oponente. Seu oponente revela aquela carta e embaralha no próprio baralho. Ele não tem fraqueza, não tem resistência. Um de recuo. E a numeração promo dele é Sol e Lua número 29. Ok, tô na correria aí, porque já tá lá pros números 50 e tantos. Tô fazendo aos poucos. Mais uma aqui que vai pro meu fichário. Vou dar um insta-sleeve aqui depois desse vídeo, com certeza, pra já colocar no meu fichário de promos. Isso aí eu tô devendo pra vocês, eu vou mostrar em outro vídeo, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu tô firme e forte na minha coleção aí de Sol e Lua. Vamos lá. Temos aqui um código pra vocês desse produto. Não esqueçam de estar assistindo esse vídeo em HD, pra você conseguir pegar esse código aí. Não fica faltando nada na sua tela. Código pego, espero. E quem conseguiu pegar, por favor, coloque nos comentários. Vamos lá. Tenho três boosters. Pra mim era tudo de Sol e Lua, mas não é não. São dois de Sol e Lua e um de Sol e Lua 2. Guardiões Ascendentes. Então temos três boosters aqui. Vamos começar por eles. Minha bateria está acabando, mas eu acho que vai dar tempo. Vamos lá. Primeiro booster. Começamos aqui com o Sr. Stuffle. Temos um Togedemaro. Temos um Grimer de Alola. Temos um Corsola. E um Cosmoen como rara. E temos aqui uma energia básica de água. Lembrando que esses boosters estão vindo com as energias básicas. Eu acho bonita a arte das energias básicas do bloco de Sol e Lua. Tá aí um código pra vocês. Boa sorte aí. Mais um oferecimento da Bazar de Bagdá. Vamos aqui pra mais um booster. Esse com a Lunala na frente. Opa! Opa! Eu vi errado alguma coisa ali ou não? Não, eu vi errado. Eu vi errado. Eu vi errado. Vamos lá. Temos um Lillipup. Temos um Bounce Sweet. Um Delpinder. Um Spinda. Uma recuperação de energia. E tirei uma bola de ninho reversiolo. Que foi uma coisa que começou agora, né? No bloco de Sol e Lua. Essas cartas aqui agora estão vindo reversiolo no Brasil, né? Copag começou a fazer isso. Temos aqui mais um código pra vocês de Sol e Lua. Vejam esse vídeo em HD. Senão vocês não vão conseguir enxergar isso. Provavelmente. Você vai falar. Não consigo enxergar. Mas, pô, tá vendo o vídeo em 480. Eu passo mó tempão aqui gravando vídeo em HD. renderizando em HD. Dá um esforço aí. Quando você chegar em casa, qualquer coisa... Pior que chegar em casa, né? Vai dar ruim, né? Os ninjas já vão ter pego o código e tudo. Mas vai dar ruim. Vamos lá. Temos aqui o Sr. Gleiger. O Gleiger quase quis focar, mas não focou. Gleiger. Temos um Patrat. O Patrat tá muito feliz, mano, nessa carta. Caramba. Muito feliz esse Patrat. Enquanto isso, a produção destrói tudo o que acontece aqui ao redor. Mas não tem problema. A gente vai seguindo. Temos um Snorant. Um Sligo. Um Flatender. E temos um Trubish Reverse Olo aí para os Garbodores aí, ó. Que curte. Reverse Olo pra usar no deck bonito. E temos o último código pra vocês aqui desse produto. Tá aí? Tá na mão? Uhul! Bom, galera. O link pra você comprar esse produto tá aqui na descrição desse vídeo. É o primeiro link que você consegue comprar. Pra mim, o que vale a pena desse produto, ele é um must have pra todo mundo que gosta de Pokémon. Principalmente os colecionadores que são um número muito maior do que a gente pensa que existe, cara. Existe muita gente colecionando por causa do pingente e da carta, tá? Eu acho que esse produto rola de você comprar ele pelo menos uma vez. Eu vou colocar o link aqui na descrição pra você comprar esse produto. A Bazar de Bagdá envia pra todo o Brasil. Não esquece de colocar, se você puder colocar na mensagem alguma coisa que você viu pelo canal do Tio Sam. Que eu vou dar um pedido aí pra eles, pra eles mandarem algum brinde junto com esse produto, tá bom? Durante essa promoção aqui nossa do canal. Tá bom? Galera, muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brow Fistos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Brow Fistos na GoPro é mais tenso que ela é mais longe. Então vamos lá. Partiu! Woo! Tchau!